Música O Zanzano está de volta e estamos numa loja onde o carro-chefe são as camisetas. Aqui tem camiseta de tudo quanto é tema, mas as camisetas de filme e bandas se destacam. Música Por que vocês, você e o Sérgio Indonato, decidiram trabalhar com camiseta e camisetas modernas e especiais? A gente decidiu pelos amigos. Os amigos sempre perguntavam onde é que o Sérgio tinha comprado a camiseta, de onde era aquela peça que eu estava. E realmente era muita coisa comprada na internet. E aí a gente começou a observar que as pessoas queriam comprar coisas legais e não tinha aqui. Começou a partir disso. Vocês trabalham muito com camiseta de banda e camiseta de filme. Como é que é a procura aí? Então, a gente foca na cultura pop. Então, assim, é banda, filme, série, artistas importantes, diretores. E aí, assim, sempre tem a galera mais da música, mais das séries. E a gente tenta agradar todo esse público, porque assim, o incomum com todos eles é a camiseta, é curtir camiseta. Um canal de TV francês produziu um documentário muito interessante sobre camisetas. História da camiseta, algodão, arte e diversão. No documentário, algumas celebridades dão depoimentos sobre as camisetas. Elas mostram a importância da camiseta na vida delas e como eles se comunicam através das camisetas. F*** art, f*** fashion, f*** life, f*** everything. People were arrested. The line that they were looking for was, I love New York. The Zephyr team was the first team to really go outside the mold and to break all the rules. The just sex, drugs and rock and roll. It was more function than fashion. It's my life. He threw away my Madonna t-shirt. So, I've spent the rest of my life searching for this Madonna t-shirt. This is actually the cover of the magazine. It's almost like wearing a paper magazine on your belly. I try to find t-shirts that no one else would be wearing. Mr. E.T. It's Mr. T and E.T. together. This is shocking to me. At that moment, I realized, wow, like, kids my age. They're so cool. And then she bent open, she just like, like a chicken. T-shirts. All of these t-shirts are perfect for Saint-Tropez. Supreme! F*** you, I love you. Extra large and super sexy! Legalize LA! A gente ama os t-shirts. Vamos tentar fazer isso acontecer em nossa própria maneira, um t-shirt no mesmo. Eu fui f***ed pelos Estados Unidos. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto